Flávia, só mais uma perguntinha pontual. Essa resolução do TSE responsabiliza e pode, teoricamente, punir as plataformas que permitam a veiculação de discurso de ódio, discurso racista, discurso homofóbico, discurso misógino. Porém, se a gente olhar as redes sociais hoje, discurso racista, discurso homofóbico, discurso de ódio, discurso patriarcalista é o que tem o tempo todo e nós não sabemos de nenhuma punição que as plataformas tenham sofrido até agora por conta disso. Por que nós devemos acreditar que nas eleições vai ser diferente? Então, esse é um outro aspecto, que é o seguinte, a fora, a gente estando fora do período eleitoral, a gente tem tido, como eu disse aqui, uma baixa aplicação das leis que a gente tem, que obrigam, por exemplo, as plataformas a prestarem serviços seguros. Quero dar uma notícia de hoje, que eu li, que eu fiquei assustada. O colégio Dante Alighieri, aqui de São Paulo, fez um comunicado aos pais, e acho que a imprensa também, não sei se a imprensa, mas aos pais, dizendo que detectaram grupos no WhatsApp com crianças que participam desses grupos entre a idade de 10 e 13 ou 14 anos, e que nesses grupos têm circulado grupos, esses grupos são abertos para todos os estudantes que queiram entrar ali. é fascismo, nazismo, pornografia, incitação a suicídio, entre outros conteúdos terríveis. Então, a gente tem o quê? É uma rede de responsabilidade, quando a gente trata da segurança no campo digital, que inclui não só as autoridades, que seriam a Secretaria Nacional do Consumidor, que é um órgão do Ministério da Justiça, né? Dependendo do que se trate nesses grupos, até a polícia, se for o caso, né? Porque a gente precisa saber quem que está financiando o fluxo de conteúdos ilegais nesses ambientes digitais. Enfim, tem uma série de órgãos públicos responsáveis e precisariam atuar de uma forma mais firme. E, por exemplo, quando o ministro Flávio Dino estava no Ministério da Justiça e houve aquele problema gravíssimo de insegurança nas escolas, ele baixou uma portaria, a portaria 351 de 2023, determinando as plataformas que adotassem uma série de medidas. E elas passaram a adotar e, com isso, se reduziu bastante as ameaças que estavam acontecendo naquele momento. O desafio vai ser esse, no momento das eleições. Vai ser exatamente esse. A gente tem quem vai atuar nas eleições. O Tribunal Regional, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, né? O Ministério Público Federal Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Ministérios Públicos. Então, a gente tem que esperar dessas autoridades que, de fato, apliquem a lei e fiscalizem. E a gente tem também, ainda que toda capenga lá é insuficiente e tal, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que faz a fiscalização de uso indevido, abusivo, ilegal de dados pessoais, que anda junto com essas campanhas de desinformação, que também deverá atuar. O Tribunal Superior Eleitoral montou um comitê de enfrentamento à desinformação e que vai atuar durante as eleições, com denúncias, para dar mais agilidade nesse... no acompanhamento, na supervisão do cumprimento da resolução e de outras disposições legais. É um desafio? É um desafio imenso, né? É um desafio imenso porque o poder das plataformas é muito grande e a tecnologia e a complexidade dos sistemas algoritmos de moderação de conteúdo tornam essa tarefa bastante complexa. Mas essa não tem... a vida é dura, né? Então, a gente tem que conviver com essa realidade. Por isso que a gente tem que avançar na regulação das plataformas, né? A gente tem que levar adiante o debate do projeto de lei 1630, do projeto de lei de inteligência artificial 2338, ainda que se possa colocar lá mais garantias, porque já a inteligência artificial generativa já está num outro pé mais avançado do que quando as discussões do PL 2338 começaram. Enfim, é um desafio, é um imenso desafio nadar contra a corrente da força econômica e do controle tecnológico sobre o fluxo de informações que tem trazido efeitos políticos tão devastadores, não só aqui, mas em vários países do mundo, né? Então, a gente tem que fazer isso aqui. Então, a gente tem que fazer isso aí. Então, a gente tem que fazer isso aí. Obrigado.